Viu certo? Agora foi Tira ele daí, ué Mas todo lugar tá quente Agora o... Mas quando é que tô? Você continuou ou não? Não, travou Sumiu tua imagem aqui Deu superaquecimento aqui no celular Abdominal canivete, vamos lá Fala Caetano, e aí cara? Vamos lá Deu? Boa Leandro Tá tudo bem aí, cara? Bora, bate mão Flexão de braço, bate mão Tô preocupado com essa sua respiração ofegante aí, cara Normal, normal É verdade Vamos lá Puxou 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 Intervalo agora Leandro Diga Puxou nesse corona, Leandro Vamos deixar ele no guarda da gente não Afundo com salto alternado Cuidado aí Me mostra aí como é que faz isso Para lá Para lá Tanto Beleza? Beleza, bora Vamos Você em casa aí, acelera pessoal Puxou 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 É bem curtinho agora Um Tenino Flexão potência, Leandro Vamos sair do show Bora Porque é muito ofegante, cara Salta Bate Beleza, Leandro Nós temos aí Dois minutos Nesse intervalo Aproveitar aqui Apresentar a minha família, pessoal Ele vai sentar Caetano Olha ele aí, Lu Eu e minha esposa Deixa eu Sentir, amor Eu e minha esposa, Juana Maranhão Nesse momento de quarentena Todo mundo aí ficando em casa Aproveitar a oportunidade, Ju Manda um recado aí pra todo mundo Lava a mão É sempre uma sutileza Ficar em casa é lavar a mão Ninguém sabe o que vai rolar Fica todo mundo frustrado Porque ano olímpico é uma situação nova Pra todo mundo E a vantagem que se pode tirar É manter o teu corpo Se mexendo, ativado Inclusive pra cabeça Atleta se mexe o tempo inteiro Vocês tinham, sei lá Seis, sete horas de treino por dia Agora vocês têm uma Mas faz com que essa hora Seja a melhor possível Ansiedade faz com que a gente Queira comer mais Vocês trabalham em um esporte com peso Tenta segurar isso Mostra o rosto da Juana Não sei se tá mostrando Eu não consigo ver Pessoal A culpa é do câmera Obrigado, amor Obrigado, Caetaninha Só mudar a posição aqui E vamos lá pra Leandro Vamos pra nossa última série Pra encerrar, tá? Beleza Tranquilo? Lu, ele quer pegar o celular Vamos lá Vamos voltar com o skipping Abdominal canivete Bate mão Vou falando pra vocês Beleza? Bora Bora, Leandro Acelera aí Vai cair Vai cair, vai cair, bebê Abdominal canivete antes Não pode Eu vou sair o Caetano daqui Que vai atrapalhar Vamos lá Fala tchau, galera Bom treino Falou, galera Vamos jogar Vamos Tomou Aguenta Bate mão agora Vamos lá, galera do Brasil Vamos dar um iphone nesse corona São 20 segundos fazendo, Luciano É isso? Não Acelera, acelera, acelera Vamos Bora, Tex do Brasil A gente tem que sentir o que os atletas sentem Acelera Afundo com salto, Leandro Deixa eu movimentar minha grua aqui Calma aí Aê Bora Bora Matei Boa Boa Vamos Bora Flexão potência Bora, Leandro Puxa Leandro Cara O app internacional falou um negócio aqui pra mim agora A luta empatou, Leandro Oi Tá me escutando Tô, tô O app internacional falou um negócio aqui pra mim agora A luta empatou Pra desempatar São 20 segundos de ban Bora lá Calma aí Bora lá Tá meio torto o negócio aqui Não Pura Puxa Puxa Acelera, acelera, acelera Arrasta, galera E pôr no corono Puxa 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 Boa Leandro, Guilherme Uh E aí, galera Manda um like aí, galera que gostou do treino Hein Leandro Fala, velho Respira aí Você tratou já Posso tomar sua aguinha Queria te agradecer, cara Né Todo mundo aqui do Do Minas Mandou os agradecimentos Por ter aceitado Né Esse convite Mandar o recado a todo mundo Continua em casa O isolamento social É a melhor forma de nos prevenirmos Nesse momento da pandemia do coronavírus Fiquem tranquilos Né Em breve Todos nós retornaremos Né Com as atividades normais E dar um grande abraço a todos os clubes Acho que é o momento agora De toda a comunidade judoística Né Unirmos forças Ajudar Os que estão mais precisando Flávio tá com uma campanha ótima O pessoal do Instituto Arrasta Também com o Ceci André Fernandes Mandar um abraço ao Fernando da Primais Nosso colaborador Tanto do Minas Tanto do Arrasta Então todo mundo apoiando Pra que a gente saia dessa situação Então Eu tenho uma admiração enorme por você Por você ser o campeão Dentro do tatame E principalmente fora Não é da boca pra fora Que eu falo isso Não é à toa Que eu escolhi Pra ser padrinho do meu casamento Que você é uma pessoa Que tem uns valores agregados Principalmente fora deles Então Mais uma vez Arigatou Quero agradecer Todo mundo Que teve aí Um pouquinho de paciência Em escutar A gente uma hora Conversando Batendo um papo Obrigado A CBJ Pelo apoio Obrigado Aos clubes E Valeu Deu uma morrida né Leandro É normal Difícil Já estou dois anos parado aí É normal Obrigado eu mesmo Obrigado você pelo convite Luciano Você é um cara muito especial pra mim Um cara Otamio Amigo Escutar essas palavras de você Significa muito Porque Todo mundo sabe no judô Sabe como é que você é Sabe quem você é Como pessoa É um cara que é praticamente Unanimidade no judô brasileiro Então Pra mim significa muito Tudo isso que você falou E Eu tenho muito carinho Por você Pela sua família Pelo seus pais Pela Joana Pelo Caetaninha Por todo mundo Então Eu me sinto muito privilegiado Muito honrado De escutar tudo isso que você falou E Queria primeiro pedir desculpa Pra todo mundo também Que Minha internet acabou Me deixando na mão aqui Em alguns momentos Não foi estratégico Garanto pra vocês Embora Teria sido uma grande estratégia Mas Foi um prazer enorme Estar aqui com vocês Obrigado por todo mundo Que assistiu Obrigado por todo mundo Que teve paciência aqui E E Essa situação que a gente Tá vivendo aqui Ela é Muito atípica Muito nova pra todo mundo Mas Eu tenho certeza Que também é uma oportunidade Pra todo mundo Refletir sobre si mesmo Pra de repente Sair de tudo isso melhor Né Então Vamos manter a paciência Vamos sobreviver a tudo isso E aí Vamos em frente E Por último Queria agradecer ao Minas Como um todo O Fulvio Toda a molecada lá Todos os atletas Eu tenho um carinho enorme Por vocês todos Sempre foi Muito bem recebido por vocês E Estamos esperando a sua visita É Então É muito É muito bom Quando a gente sabe que Os lugares tem portas abertas Pra gente Né E eu sei que o Minas tem A qualquer momento A qualquer hora Eu posso bater lá Que vocês vão me receber muito bem Como se fosse um de vocês Então isso pra mim também significa muito Tá bom Obrigado Um abraço Beijo a todos Relembrando aqui na quarta Com a Sojipa O desafio Ainda vai definir o horário A gente passa pra todos vocês Tá com vocês Sojipa Quero ver aí A Mayra A Alexa A Kathleen Acelerando nesse treino E no sábado Hashtag Mayra No desafio E no sábado O treinão internacional Né Da ONU Desafiando um dos brasileiros O Ney vai estar de olho aí E vai convocar Quem que vai enfrentar A grande fera ONU Pessoal O pessoal Fez algumas sugestões aqui Eu achei bem bacana Cara Tem um desafio entre Floriano e Kiko Outro Geraldo Sem ser Geraldo Sem ser Alfredo Isso aí Vamos mexer pessoal Vamos mexer essa comunidade judoística Um grande abraço A todos vocês Um abraço aí Queria pedir mil desculpas Pra nação Pra família Minas Tens Clube Porque eu tô sem uniforme Felizmente eu vim Me pegou totalmente desprevenido Mas eles sabem Que o Minas tá aqui No meu coração Valeu pessoal Vamos dar um hipon No corona E vamos continuar Ficando em casa No isolamento social Abraço Valeu guerreiro Obrigado Galera do clube Deixar um grande abraço A todos do Instituto Arrasta Né E valeu Cicê André Bruno Zampierre Toda a galera Bernarda Diretoria E todo mundo Da comissão técnica Do Minas Tens Clube Comandante Fulvio Obrigado pela missão Obrigado pela confiança E mais uma vez Bom sábado A todos vocês Valeu Obrigado 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 Obrigado